É interessante que a gente sempre faça essa relação entre estímulo e resposta, entre estímulo e degradação, entre síntese e degradação. A construção muscular, o que se refere ao nosso corpo, está sempre vinculado à síntese e degradação. Para você ter uma ideia, a gente constrói músculo por dia de forma estimulada em torno de 20 a 25 gramas por dia, no máximo. E se você acertar tudo, não erra nada. Em primeiro lugar, dieta. Você tem que acertar tudo e não errar nada. Qual que é a diferença? Se você tem seis refeições para fazer e você faz as seis refeições prescritas, bonitinha, por nutricionista, acerta tudo. Só que daí, antes de dormir, você toma uma cerveja. Você errou. Pronto. Então, você acertou tudo, mas você errou na cerveja. Dieta é assim. Tem que acertar tudo e não errar nada. Infelizmente, é assim. Agora, quando eu olho, por exemplo, nos aspectos de síntese e degradação, eu começo a observar que eu preciso sempre ter um superávit, independentemente de qual seja. Entretanto, esse superávit pode ocasionar um direcionamento metabólico que vai, por exemplo, para o aumento de gordura. Inclusive, eu recebi uma pergunta sobre isso no meu Instagram. Me perguntaram se o mais importante para a hipertrofia era o superávit calórico. Não. Pelo amor de Deus. Não. Porque eu posso comer três cheeseburgers e pronto. Bati a minha quantidade calórica, mas essa quantidade calórica não é sinalizadora de hipertrofia. Se for uma caloria vazia ou se for um alimento que não está condizente com a tua individualidade. Beleza? Então, é importante que a gente fale o quê? Sobre esse princípio do treinamento, que é o princípio da adaptação, vinculado com o princípio da sobrecarga, vinculado com o princípio da continuidade. Tudo que a gente fala de treinamento e exercício físico pode ser justificado pelos princípios do treinamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai estudar musculação ou treinamento é estudar os princípios do treinamento. Se você estudar os princípios do treinamento e dominá-los, tudo que acontece depois você consegue sempre ter a devolutiva nos princípios. E aqui tem um mecanismo bastante clássico. Então, o que acontece? Estímulo. Aqui eu tenho a linha de homeostasia, que é o teu equilíbrio. Estimulou. Dei um estímulo. Esse estímulo, aqui falando de exercício, que ele é um estímulo, ele é um estímulo estressor. Ele vai causar um processo de alarme no teu corpo. Ele tem o que nós chamamos de um processo de fadiga. Então, eu vou lá no chão. Essa fadiga, a gente chama de fadiga aguda. Tranquilo? Fase 1, fadiga aguda, algumas horas depois do treinamento. Por isso que é importante, é sugerido que você, depois do treinamento, principalmente atletas de alto rendimento, que você tenha uma boa alimentação adequada, prescrita, que você tenha um bom descanso, entre numa situação um pouquinho mais tranquila, desfoque um pouco dos processos de competição, de treino. Ou seja, para que você dê condições adequadas para o corpo, ele compensar. A fase de compensação. Essa fase de compensação é o organismo tentando voltar aos níveis normais. Voltando ao equilíbrio. Esse equilíbrio, ele depende do quê? De uma coisa muito interessante que nós chamamos de heterocronismo da recuperação. Olha que interessante. Heterocronismo. O que significa heterocronismo? Hetero, diferente? Cronismo, tempo. Então, eu tenho diferentes tempos de recuperação. Heterocronismo da recuperação. Ou seja, o meu sistema neural, ele se recupera em um tempo diferente do meu sistema muscular. O meu sistema endócrino se recupera diferentemente do meu sistema imunológico. Heterocronismo da recuperação. A partir do momento que chegou a um ponto de equilíbrio, chegou a um ponto de homeostasia, o que acontece? Se eu não der um outro estímulo de uma forma adequada, o corpo entra em processo de regressão. Então, eu preciso dar um estímulo adequado, porque vai chegar um momento que o corpo vai querer supercompensar. Essa supercompensação que a gente tanto discute, tanto fala, para muita gente, eu entendo e concordo contigo, que parece que é uma coisa muito aleatória. Parece que é uma coisa, meu Deus, no abstrato. Se você não der um estímulo adequado no momento certo, o corpo humano vai entrar num processo que a gente chama de involução. E aí é uma grande discussão e bem interessante, porque você vai ouvir algumas pessoas dizer o seguinte, ah, eu treino uma vez por semana, é melhor do que nada. Na verdade, eu treino uma vez por semana, é melhor do que nada. Olha, se você olhar pelo princípio da supercompensação, pelo ciclo da supercompensação, o que acontece? A demora do tempo a você dar um novo estímulo, você vai estar sempre na linha de homeostasia. Você sempre vai causar fadiga. Você está sempre fadigando a pessoa. Está sempre fadigando. Ela nunca supercompensa. Ela nunca vai atingir níveis ótimos, ou níveis que são mais elevados, de acordo com o tempo inicial. Aí é o seguinte, tá, tudo bem, professor, legal, show de bola. Ou seja, frequência, né, professor? Frequência, exatamente, frequência. Ou seja, continuidade para que o processo de involução não aconteça, para que os níveis de homeostasia se alterem, no caso, né? E aí a gente tem a junção dos três princípios do treinamento. Sobrecarga, ou seja, aumento adequado do volume e da intensidade ao longo do tempo. Adaptação, para que ele consiga sempre melhorar o seu condicionamento. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter continuidade. Ou seja, explicação nos princípios. Aí você pode me perguntar, Pô, show de bola, professor. Tranquilo, mas como é que eu sei que o cara está aqui em cima? Como é que eu sei que o cara aqui está embaixo? Como é que eu vou saber se o cara está bem ou não está bem? Como é que eu vou saber se a pessoa está evoluindo ou não? Avaliando. Eu preciso avaliar. E essa avaliação, ela é determinada pelo objetivo do aluno. E a avaliação, também existe uma diversidade de avaliações. Eu tenho avaliação antropométrica, eu tenho avaliação neuromuscular, eu tenho avaliação cardiospiratória, eu tenho avaliação de características subjetivas, como bem-estar, humor, sono, entre tantas outras. Então, eu preciso avaliar. Vamos supor que ao longo de uma semana você está no microciclo de choque, beleza? Altas intensidades, altos volumes. E você fez um teste de força antes do ciclo. E você fez um teste de força depois do ciclo, o que é esperado? A força diminuir. Por que a força vai diminuir? Ele está no ciclo de choque. Então, a avaliação, ela serve, primeiro, para você identificar alguns problemas que estão acontecendo ou para confirmar as coisas que você prescreveu. E tem muito profissional que fica com medo. Putz, a força do cara está reduzindo. Claro, ele está no microciclo de choque. É claro que vai reduzir. Então, a avaliação, ela é muito o quê? Ela é muito de período. Onde você faz a avaliação, em que momento você faz a avaliação, determina como você vai verificar se o seu aluno está ou não progredindo. Como eu te falei, se você fez uma avaliação de força qualquer, como por exemplo, salto vertical, que é muito utilizado no esporte. Salto vertical. Você fez o salto vertical, o salto horizontal, o medicine ball, de arremessar a bolinha de medicina lá. E você fez, por exemplo, esse teste num domingo. Beleza? Na segunda, treino de choque, paulada. Você entrou com uma semana com falha. O que acontece se você fizer a avaliação da força no próximo domingo, uma semana depois? A força vai diminuir ou aumentar ou ficar na mesma? A tendência é diminuir. Se diminuiu, você tem que ficar contente, cara. Porque o seu treino deu certo. A ideia do treino de choque não é dar choque? A ideia do treino de choque não é causar o overreaching funcional. Então, fique contente que a força diminuiu. Não fique preocupado. Fique preocupado se a força continuar diminuída nos próximos processos avaliativos. Certo? Então, eu preciso fazer avaliações. E essas avaliações é de acordo com o objetivo do aluno. Para a pessoa ter progressão e continuidade, tem que ter frequência. Infelizmente. O exercício físico é assim que funciona, infelizmente. Beleza? Tá, vamos lá. Vamos seguir. O exercício físico é assim que funciona.